Você sabia que o nome da sua empresa, do seu negócio, influencia muito no caminhar dele? Através da numerologia a gente pode verificar qual é a força que tem o nome da sua empresa, do seu negócio, do seu escritório, do seu produto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre numerologia com a nossa amiga e colunista Rosana Estrela, que vai fazer um certo estudo sobre o nome do nosso querido jornal Povo Cigano. Será que seria o ideal colocar Jornal Povo Cigano ou seria legal colocar Canal Jornal Povo Cigano? Nesse vídeo ela vai explicar para vocês como é que é feito esse cálculo e qual seria o melhor nome para essa empresa, para este seu Jornal Povo Cigano. Então pessoal, se você quiser o contato da nossa colunista e amiga Rosana Estrela, é só olhar aqui na descrição do vídeo que tem o WhatsApp dela, tem o Instagram e também tem o canal dela no YouTube, é só você clicar e se inscreva também no canal dela. Só explicando mais ou menos para vocês, o Jornal Povo Cigano era um jornal físico, era um jornal papel mesmo, distribuído pelo Rio de Janeiro e algumas cidades de São Paulo, mas ele era o grosso mesmo, era de distribuição no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, ele foi fundado pelo meu pai Ivan Barbosa. Depois com o tempo eu transformei o Jornal Povo Cigano em uma mídia digital, para a gente poder pegar e fazer uma coisa mais newsletter, um pouquinho mais rápido para atingir um conteúdo mais prático e rápido para vocês. Nós abrimos um canal no YouTube, então ficou como Canal Jornal Povo Cigano, mas canal Jornal Povo Cigano, ou a gente fala somente Jornal Povo Cigano? Então a Rosana pegou e fez a numerologia e ela vai explicar qual seria o nome ideal, como a gente continuar chamando esta empresa. E vocês entendam um pouquinho para fazer isso também no seu negócio, no seu produto, você quer lançar um produto, o nome influencia muito, tá bom? Então vamos lá para o vídeo? O nome Jornal Povo Cigano, vamos lá? Então, às vezes é chamado de Canal Jornal Povo Cigano e às vezes é chamado de Jornal Povo Cigano. O que é melhor nesse caso e se faz alguma diferença ou não? Pela numerologia, ok? Se incluímos o nome Canal Jornal Povo Cigano, dá uma energia 11, ou seja, é um número mestre, né? Mas é uma energia vindo de um 92, de recomeços, uma questão assim um pouquinho complicada de solucionar, de ter sucesso, ok? Se tirar o número Canal e colocar só Jornal Povo Cigano, já tem uma energia que é 7, que é um número de filosofia de vida, um número de religião, religiosidade, espiritualidade, que uma coisa é diferente da outra, né? Mas o 7 é muito isso, é uma filosofia de vida, é um número acolhedor, é um número de pensar sobre conceitos, sobre a religião, sobre crenças, é um número que nos traz a fé. Então eu acredito que Jornal Povo Cigano seja realmente mais adequado do que Canal Jornal Povo Cigano, apesar de ser um canal do YouTube, ok? Isso é só uma sugestão. E eu vi também que foi nascido, né? Tem como data de nascimento dia 26 de dezembro de 2016, apesar de nós sabermos que existe há muito mais tempo do que isso, porque ele era um jornal físico, né? E depois, com o tempo, ele se transformou num jornal online, onde tem canal no Instagram, no YouTube, né? Mas eu sugiro realmente não incluir o nome Canal, ok? Continua com o Jornal Povo Cigano, que é o que todo mundo gosta, o que todo mundo já conhece. Tem muitos seguidores, tem a tendência a ter muito mais sucesso. Então, o dia 26 de dezembro de 2016 gera um número 2, que é um acolhimento, né? Acolhimento, parceria, é o amor universal, é um número que também é acolhedor. Então, tá uma boa data realmente para manter lá no canal. Como data de renascimento, né? Data de nascimento aqui do Jornal Povo Cigano, onde lá no início começou com o pai desse grande Marcelo, né? E foi uma data muito mística, porque começou exatamente no dia 5 do 5 de 2005. Olha quantos 5, né? E o que representa o 5 dentro da numerologia? O 5 é associações, é festas, eventos, sempre pessoas novas, sempre esse movimento de conhecer, de trocas, de informações, né? Que é realmente o propósito do Jornal Povo Cigano. Então, 5 do 5 de 2005 é muito 5. E são três números 5, né? O 5 aí, nesse caso, está em total equilíbrio. Ou seja, conhecendo as pessoas certas nas horas mais exatas possíveis. Isso é bom demais para uma energia de uma empresa, né? Mas somando a data toda, 5 mais 5, mais 2, mais 0, mais 0, mais 5, nós encontramos o número 8, que é um número de recompensas. Recompensas financeiras, mas recompensas em todos os sentidos, né? E vindo de um 17, que é através da individualidade, através de muita luta, junto com a religião, com a crença, com a filosofia de vida. Bom demais, né? Pela numerologia, é possível a gente analisar pelo nome completo da pessoa ou da empresa e a data de nascimento da empresa também, né? Não só da pessoa, que a empresa é como uma entidade, entidade no sentido real da palavra. É um ser, né? É um ser que tem uma energia, que tem uma troca de energia com todos que interagem com aquele setor, com aquele produto da empresa. Então, por isso, nós analisamos o nome completo, a data de nascimento, tanto de pessoas como empresarial também. E a compatibilidade entre os sócios também, que nesse caso não tem, né? Acredito que não. Mas, jornal Povo Cigano é uma... traz uma energia de filosofia de vida, de realmente ajudar a todos nós, através da religião, da espiritualidade, das crenças, da fé. Independente da fé de cada um, né? Mas, é o que se acredita. E, principalmente, o que acredita em você mesmo. Então, essa é a energia do número 7. Uma energia mística, uma energia maior, né? Uma lei mística, realmente, maior do que a gente tem o alcance, a noção de pegar, de construir. Tem um legado maior do que isso, que traz essa energia do jornal Povo Cigano. Jornal Povo Cigano também tem equilíbrio em número 1, ou seja, eu olho para você, mas também não esqueço de olhar para mim, né? Isso é muito bom, isso é muito importante. E também tem excesso no número 6, que é família demais, acolhedor, acolhe você, te abraça. E, realmente, isso é muito bom, né? O número 8 e o número 2 têm insuficiência, ou seja, um pouco de dificuldade de levar o financeiro através desse nome, Jornal Povo Cigano. O principal realmente não é o financeiro, é o legado. É o que você faz com esse nome, quantas pessoas estão aprendendo conteúdo, estão trocando informações, né? Então, é realmente o que o jornal se propõe. Como a gente estava analisando, se entrar a palavra canal Jornal Povo Cigano, vai ter equilíbrio em mais números, mas principalmente no número 5, por exemplo, que é amigos, atividades, eventos, que eu acredito que não seja tanta proposta, realmente, do Jornal Povo Cigano, né? Então, e continua tendo insuficiência nos dois números anteriores. Então, isso, quando a gente tem uma repetição de questões, assim, dentro da numerologia, é que, realmente, já nasceu com aquilo. E aquilo não é, não precisa ser considerado, realmente. O legado é outro, é muito maior do que o financeiro, muito maior do que qualquer outra coisa, né? O legado é ajudar a todos através da espiritualidade, através da filosofia de vida, das suas crenças, da sua fé, e juntos, né? Unindo tudo isso por um mundo melhor, ok? Espero ter ajudado e fiquem à vontade. Se vocês quiserem me perguntar mais coisas, é sempre um grande prazer. Muito obrigada. Um grande beijo, Jornal Povo Cigano, e a todos que fazem parte dessa família linda. Valeu, até a próxima. Eu sou Rossana Estrela. Obrigada pela oportunidade. Então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Agora, eu convido vocês para ver esse vídeo que está aparecendo aqui, ó. Agora, aparecendo aqui na sua tela. Esse vídeo está imperdível. Dá uma olhadinha nesse vídeo, que o conteúdo está maravilhoso. Convido vocês também a se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, e também seja membro. Clica aqui em seja membro do canal, que você vai ajudar muito, muito mesmo, tá? Um beijo para todos e para todas. Fiquem com Deus. Saúde e paz.